Alô, alô, alô galera do canal! Tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos no vídeo de hoje Eu vou estar ensinando vocês a comprar a moedinha aí que tá hypada aí, né? A MetaHero pelo celular, tá bom pessoal? Primeiro de tudo pessoal, vocês tem que ter o cadastro na Gate.U, tá? Gate.U, é, você pode baixar esse aplicativo aí, ó Vocês podem ver aqui no meu canto esquerdo, de cima pra baixo é a segunda, Gate.U Então, como que a gente faz? A gente tem que ter dólares na Gate.U E como é que eu faço? Então vamos ver como é que a gente faz Eu já tenho o cadastro na Gate.U, vou entrar aqui na Gate.U, tá? Você vai entrar, vai estar nessa tela aqui, você faz o seu cadastro bonitinho E após você fazer o seu cadastro, você vai vir aqui em carteira, aqui embaixo pessoal, no canto Inferior direito, tem carteira, você clica nela E aqui pessoal, nessa tela aqui, ó Eu já tenho alguns dólares, mas eu vou ensinar vocês como que vocês vão mandar dólares pra cá, tá? Então você vai vir aqui, ó, em depositar Essa primeira aqui vermelhinha, ó Depositar E aqui pessoal, vocês vão digitar USDT USDT, Tether, né? Você clica aqui Aqui pessoal, nessa tela, você vai escolher qual rede você quer usar Então pessoal, eu vou estar escolhendo aqui, ó A rede aqui, ó, da Tron, tá bom? Ó, Tron TRC20 E aí pessoal, eu vou clicar em copiar o endereço da carteira Pronto, agora eu já copiei o endereço da carteira aqui da Gate.io E eu vou lá na Binance, tá? Quem não tem cadastro na Binance, tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz cadastro na Binance É bem simples e é muito fácil você mandar reais pra cá, mandar com o seu cartão É muito simples, tá? Tem vídeo aqui no canal Então vamos lá pessoal Ó, aqui no canto, inferior direito também pessoal Tem aqui, ó, carteira E aí você clica em carteira Aí você vai clicar aqui, ó pessoal Nessa tela aqui, ó Você vai clicar em saque, tá? Clicou em saque aqui, pessoal Você vai digitar aqui, ó Qual a moeda que você quer sacar Então eu vou clicar aqui, ó É... USDT Pronto, tá aqui, ó Então vocês podem ver que eu tenho algumas USDTs aqui Eu vou mandar um pouquinho pra lá Então vamos lá E aqui pessoal Você vai colar, ó Endereço, você cola o endereço lá da Gate.io Colei Aqui a rede Você vai escolher a mesma rede que você escolheu lá na Gate.io Que foi a rede da TRC20, né? Da Tron Pronto, vai cobrar um dólar, tá? Pra tá fazendo essa transferência E eu vou clicar em confirmar Agora eu vou subir aqui, pessoal E aqui vai perguntar quanto que eu quero mandar Pessoal, eu vou mandar 30 dólares, tá? 30 dólares Pronto 30 dólares É o que eu vou mandar pra lá Tá aqui, ó Vocês já viram aqui embaixo que ficou 29 Porque um dólar é da taxa de transferência E vou clicar aqui em saque Aqui ele vai pedir pra confirmar Eu clico em confirmar Agora ele vai pedir os códigos de segurança Normal Do celular E do e-mail Aqui na Binary Se cola aqui, ó Código do e-mail E agora eu clico em enviar Pronto O saque já foi feito, pessoal Agora A gente vai ter que aguardar cair Lá na Gate.io, tá? Leva alguns minutinhos aí Não demora muito É rápido A rede da Tron TRC20 É muito rápida, tá? Então, pessoal Eu vou clicar agora aqui, ó Na Gate.io Vamos voltar na Gate.io, tá? Voltei aqui na Gate.io Agora já fiz tudo aqui E vou esperar cair aqui, ó Vocês podem ver que eu tenho Um R$16,56, tá, pessoal? Que é do quê? Eu clico aqui em Conta e Spot Vocês vão ver o que que eu tenho Eu tenho aqui, ó AXS Tenho aqui algumas USDTs, ó Tem R$3,57 Então, quando cair as outras USDT Eu vou ficar com 33 USDT, né? Por aí E aqui tem um 3 dólares de Bitcoin também E aí, pessoal Essas outras moedinhas aqui, pessoal É que eu fiz compras, né? E aí ficaram alguns restinhos Delas aqui também, tá? Então, é isso Tá? Vamos aguardar cair aqui Olha aí, pessoal Acabou de cair, tá? Após a gente atualizar aí, ó Vocês podem ver que eu fiquei agora Com 32 dólares, né? Então, agora vamos comprar a MetaHale Como que você faz? Vamos voltar aqui em cima Vamos clicar aqui, pessoal Em câmbio Clica em câmbio Ó, já tá a MetaHale Mas se não tiver, pessoal Vamos imaginar que tá outra moeda aí Se não tiver, pessoal Aqui, MetaHale Você clica aqui em cima da Hero E aqui nessa lupinha aqui, ó Pesquisar Você clica E aqui você coloca, né? É Hero Que é de MetaHero E aqui, pessoal Tem duas opções Comprar com SDT Ou com Ethereum Como a gente tem o SDT Vamos clicar aqui E aqui, pessoal Nessa corretora Você escolhe Limitar a ordem, tá? E aqui nesse segundo campo Você clica aqui, ó É... No valor que você quer Tá comprando Ela tá valendo aqui, ó 0,040349, tá? Você clicou aqui nesse valor Vai ficar o mesmo valor lá Aí você clica lá Você coloca aqui o montante Que você quer comprar Eu nunca indigo você comprar 100% Sempre façam compras fracionadas Tipo, compre 50% agora Aí amanhã Deu uma caidinha Você compra mais 100 Mais 50, entendeu, pessoal? Nunca comprar os 100% Então eu vou comprar aqui, ó É... 50% Aí aqui, pessoal Você vai clicar em comprar E depois confirmar Ele vai pedir a senha de segurança, né? Vamos lá Coloca a senha de segurança E confirmar Olha aí, pessoal Olha aí Já fizemos a ordem Né? Já criamos a ordem Vamos ver se Ela vai finalizar a compra aí agora Então vamos ver aqui, pessoal É... Ela tá em 40349 Vamos aguardar aí a compra ser feita A gente comprou um volume de 426.758 É... Vamos atualizar aqui A ordem A ordem foi criada Agora vamos aguardar A ordem ser concluída Vamos aguardar Aí você... Olha aí, pessoal Já foi, ó A compra já foi feita Porque sumiu daqui a ordem, ó Então eu vou clicar aqui em carteira Vou atualizar Vou clicar aqui em carteira E vocês já podem ver aqui, pessoal Que eu já tenho o que aqui, ó 17 e 34 USDT, né? Por quê? Porque eu comprei a metade Vocês viram lá, né? Comprei a metade Não comprei 100% Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero ter ajudado vocês aí, tá? Qualquer dúvida Deixa uma pergunta aí Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E tchau, tchau Fui